Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário, está aqui no primeiro link da descrição e está aparecendo na tela. Vamos bater na meta de 10 mil inscritos lá, tranquilo? Então vamos se perder tempo, bora para o vídeo. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago vocês mais um vídeo para nós falarmos sobre PS 2021 aqui no canal. Dessa vez eu trago a vocês mais algumas informações adicionais que não pude colher no vídeo de ontem. E hoje nós iremos falar sobre muitas coisas interessantes. Uma delas é entre o preço, a data de lançamento e algumas outras informações adicionais que ficaram pendentes, ok, galera? Então fica ligado até o final do vídeo, lembrando que já deixa o seu gostei aqui abaixo. Também não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas informações do que sairá nas próximas semanas de PS 2021 e FIFA 21 também, tranquilo? E sem perder tempo, bora para o vídeo. Lembrando também, sigam lá no meu Instagram, que está aqui na tela e também aqui na descrição. Lá vocês terão, sim, acesso às informações exclusivas e bem antes do que aqui no canal. E também vocês pedem acesso a muitos conteúdos que eu só posto lá. Então vão lá, me sigam, está aqui na descrição, não custa nada, me ajudem a bater essa meta. E vamos aqui para o vídeo, vamos falar as informações que nós temos para passar a vocês hoje. Pessoal, quem não viu, no vídeo de ontem eu trouxe sim uma análise completa do PS que foi vazado lá no site oficial da Microsoft. Lá tivemos acesso a muitas informações confirmadas. Se você não viu, dá uma olhada no card aí, acima, porque o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de ontem. Então o vídeo de hoje eu irei trazer algumas informações adicionais que eu não pude trazer no vídeo de ontem, né, pessoal? Que infelizmente nós não tivemos acesso no site oficial da Microsoft à primeira vista, mas acessando um pouco mais a fundo nós podemos ter sim acesso a possível preço que ele estará custando e também a sua data de lançamento, né, galera? Que realmente é muito contraditório em relação à data que nós tivemos nos últimos meses. Porque tudo indicava que o PS nesse ano iria ocorrer, iria ter um atraso em sua produção e também um atraso em seu lançamento de uma ou duas semanas. E mais isso parece que não vai acontecer, porque a data liberada pela Microsoft diz sim que o jogo será lançado no próximo dia 15 de setembro. Então faltaria em média dois meses e três dias para o jogo ser liberado oficialmente. Eu, antes de termos essa informação sobre Season Update e tudo mais, eu acreditava sim que devido à quarentena, à pandemia, que nós tivéssemos um atraso de um ou dois meses no seu lançamento oficial, porque eles ficaram muito limitados a trabalhar no game. Então eu falei, como o jogo pode vir com muitas melhorias, é capaz dele ter um atraso em seu lançamento. Só que eu comecei a acreditar que essa será a data mesmo que será lançada, galera, porque quem viu o vídeo de ontem está ligado. Lá no site oficial da Microsoft diz sim que o PS 2021 será uma versão atualizada com apenas algumas poucas melhorias do PS 2020, né, pessoal? Então isso nós já podemos absorver e falar, cara, não vai ter tantas melhorias assim. Então talvez o tempo de trabalho não precisaria ser tão grande assim como foi nos outros anos. Então eu acho que mesmo com a quarentena, mesmo com o tempo que eles ficaram impossibilitados de trabalhar no PS, ele irá sair na sua data normal, que ele sempre costuma sair. Exatamente por isso, né, galera? Não precisa sim um tempo de trabalho tão grande, porque o jogo não haverá tantas melhorias assim. Eu acho sim que o que é o PS 2021 já esteja até bem encaminhado, bem quase finalizado, e eles estão se envolvendo nas suas forças para já sim começar a produzir o PS 2022, pessoal. Então eu acho sim, esse é o meu palpite, que o jogo irá sim sair no próximo dia 15. Não é o meu palpite, mas sim o que estava presente no site da Microsoft. E eu acredito sim que é sim a data que o jogo estará disponível para todos vocês jogarem, ok? Logo após isso, pessoal, nós também pudemos ter acesso ao preço que ele deve estar custando aqui no Brasil. Na verdade, nós tivemos um preço lá nos Estados Unidos, sim. Só que nós fazemos a conversão do dólar para o real, nós podemos ter uma ideia de quanto estará custando aqui no Brasil. Como vocês sabem, nós fizemos a mesma coisa com o FIFA, e sim, custou exatamente com o preço aqui do BR, né, galera? Lá estava custando 60 dólares, nós fizemos vezes 5 e pouquinho, e o jogo veio a 300 reais. Então o PS ainda deve ser o mesmo esquema, obviamente, né, pessoal? Quem não sabe, essa DLC, entre aspas, do PS 2021, virá sim custando lá nos Estados Unidos cerca de 30 dólares, mais ou menos. Mais ou menos isso. É claro que não é um preço fixo, não é um preço final, mas até o momento esse é o preço especulado para a próxima versão. E se nós formos converter para o real, daria cerca de 150 reais nessa versão. Lembrando, não é uma DLC, eu vou parar, chamar o PS 2020 como uma DLC, mas sim um jogo à parte com poucas melhorias. Então você acha que é justo 150 reais nesse jogo com poucas melhorias? Eu não sei, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, na minha opinião não vale a pena. Eu acho que se vir custando mais de 100 reais, vai ser um desastre para a Konami, né, galera? Então fique de olho, Konami, porque o PS 2020 já vendeu mal, custando a 200 reais. Imagine se vir um PS 2021 com diferença apenas de 50 reais, com a mesma coisa, os mesmos incrementos do PS 2020. Eu acho que vai flopar ainda mais do que foi o PS 2020, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. O preço que temos no momento é esse, que irá sim custar em média 150 reais. Lembrando, você que tinha alguma esperança do jogo ser barato, ser gratuito, isso já foi totalmente descartado, não tem chances nenhuma de o jogo ser gratuito. E deve sim custando em média esse preço, 150 reais. Eu espero muito que até o seu lançamento, o preço seja abaixado, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, tudo vai depender do aumento e da diminuição do dólar para o real. Se o dólar se valorizar ainda mais, possivelmente o preço pode até aumentar, né, galera? Então até o momento, esse seria o preço do jogo que fosse vendido hoje. Mas não deve ter uma escala tão grande, assim, no dólar até lá, então deve custar em média 150 reais. Você acha que é justo? Você acha que não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E quanto aos outros incrementos, quem não viu o vídeo, eu também falei que lá no site oficial da Microsoft estava sendo destacado que o PS 2021 seria a mesma jogabilidade do PS 2020, sem grandes melhorias. E lá nós já batemos matéria, falando que não teria melhoria, porque eles disseram que seria a mesma. Como eu falei para vocês, eles não disseram que seria algo semelhante ou algo parecido, seria a mesma. Então se é a mesma, é a mesma, cara, sem melhoria, sem mudança. Mas logo após isso, o Renan Galvani, que ele tem um Twitter bem bacana, de peça, sempre informações de Pro Evolution Soccer, ele consultou uma fonte ligada à Konami e ele disse sim, assegurou que o PS terá melhorias. Ele disse sim que o PS 2021 não será uma versão barata do PS 2020 com poucas atualizações, e sim terá melhorias em quesito gráfico e jogabilidade. Nas imagens que nós tivemos acesso ontem, no vídeo que eu trouxe para vocês, aqueles estados, aquelas vistas aéreas, não podemos perceber grandes mudanças assim. Mas segundo ele, ele assegurou sim, que o PS 2021 trará melhorias e trará mudanças. Então esperamos sim que isso realmente se concretize, porque se for a mesma coisa, eu garanto que não vai muito para frente. Eu pelo menos estava pensando em trazer uma série bem bacana no PS 2021, mas acontece que eu já estou enjoado do PS 2020. Se o PS 2021 for um PS 2020 atualizado, eu não sei se vai dar certo, né galera? Eu sei que eu não sou o único a estar enjoado do PS 2020, possivelmente você também está enjoado, né mano? Então esperamos que o Konami faça melhorias nesse jogo, porque se for o mesmo fundamento do PS 2020 com novos uniformes e novas escalações, não vai dar certo, né galera? Não vai dar certo. Então vamos esperando sim que o planejamento deles esteja correto e não o que nós estamos pensando aqui, nós da comunidade. Eu poderia trazer um vídeo, quem sabe ainda essa semana, falando sim todas as informações dos modos de jogo, pessoal, eu irei colher mais algumas informações, porque tem muitas preocupações da comunidade, principalmente em relação aos modos de jogo, porque como eles falaram que não teria grandes mudanças, é capaz sim dos modos de jogo, como o My Club e o Rumo Estrada também a Master League, não ter melhoria nenhuma, seria a mesma coisa. Então eu irei sim trazer um vídeo esclarecendo para vocês isso, se terá novidades, se terá melhorias, se terá mudanças. Então fica de olho aqui no canal que deve sair ainda essa semana, eu diria para vocês que sairá depois de amanhã. Então fica de olho no canal, se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui para não perder mais nenhuma informação e também me seguir lá no meu Instagram. Tranquilo? Eu por um por aqui, galera, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho